Eu vou ir pra escola Olha o Pedro indo pra escola Vou pegar o material dele, tô precisando de caderno E aí, Pedrinho? Beleza? Me dá todo o seu caderno aí Não Me dá esse caderno agora Minha mãe vai brigar comigo Ei, garoto, vem aqui Eu vi tudo que ele fez com você Eu era um mestre ninja E eu vou te ensinar tudo o que eu sei pra você recuperar seu material da escola Você quer aprender? Sim Então eu vou te ensinar a ser um ninja de verdade Quando você virar um ninja, eu vou te dar isso aqui Você já tá preparado pra ser um ninja e recuperar seu material escolar? Eu acredito, eu tô muito feliz Agora você vai ver o que tem dentro da sacola misteriosa Isso mesmo, uma roupa ninja Vocês acham que ele vai conseguir recuperar o material dele? Sim ou não? Deixe nos comentários para a parte 2